Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área, Alexandre Antônio de novo na rua gravando um vídeo pra vocês aqui na natureza, vim da natureza, pra gravar um vídeo pra vocês. Não falei que ia ter um jogo treino do Fluminense lá no centro de treinamento? O segundo jogo treino do nosso querido e amado Fluminense, tá se preparando aí pra essa temporada gloriosa de 2022, se Deus quiser, com muitos títulos, muitas taças. Ai meu pai, como eu sou otimista. Teve o jogo treino, o Fluminense meteu uma sacolada de 7 a 0, é isso mesmo. Que nem aquele Brasil Alemanha, só que o Fluminense foi cruel, não deixou nem o Mageense fazer um golzinho. Então foi feito lá o jogo treino, nessa manhã, de sexta-feira, hoje é sexta-feira, vai pra rua, cuidado, se protege. O Fluminense derretou o Mageense, por 7 a 0, quem fez os gols? Nino, zagueiro é o Nino, zagueiro titular. Fred fez dois gols, ó o Fredão aí marcando dois gols aí, tá vendo? Luiz Henrique, nosso atacante, que tava com a de Takuja, voltou da quarentena, já deixou o dele, já guardou o dele. Por isso que eu, ó, último vídeo eu fiz uma escalação aí do Fluminense, minha escalação ideal. Luiz Henrique é titular absoluto, ou na ala ou de segundo atacante, você escolhe. E o Cano, aí começa a rivalidade Fred e Germain Cano. O Germano fez dois gols e o Fred também fez dois gols dessa goleada de 7 a 0, em cima do Mageense. E o último a fazer gol nessa partida, né, que fez o sétimo, foi o volante Nonato, que não é o Raimundo Nonato, é o nosso volante. Mas, rapaziada, não participou desse treino aí, dessa partida. Quem foi que não participou? O lateral direito, barra esquerdo, Pineda. O David Duarte, zagueirão, também não participou. E o ponta-esquerda, John Arias, também ficou fora desse treinamento. Eles demonstraram marcadores fisiológicos de fadiga acima da média. Então, Pineda, David Duarte e John Arias foram poupados deste jogo 3. Quem também não participou do treinamento foi Danilo Barcelos, lateral esquerdo, o Marlon e o volante Wellington. Então, esses três jogadores não participaram do treinamento. Mas por que não participaram? Não participaram por opção do treinador Abel Braga. Simplesmente, ficaram do lado de fora assistindo, sabe aquela pelada que acontece, que tem rapaziada que fica de fora, porque é ruim de bola? Então, o Danilo Barcelos ficou de fora, o Marlon e o Wellington. O Abel Braga preferiu manter o time titular durante mais tempo no jogo treino, não é amistoso. Então, ele quis olhar mais os titulares durante mais tempo e esses três jogadores ficaram de fora para uma análise mais apurada do Abel Braga com o time titular. Espero que eles não tenham ficado chateados. Só lamento que o Marlon deveria ter treinado como titular. Isso mostra que o Cristiano deve ter sido o ala pelo lado esquerdo nesse jogo treino. Já para o Marlon ficar de fora, o Danilo Barcelos. E o Pineda também ficou por fora por causa de desgaste. Então, com certeza, o Cristiano foi o lateral esquerdo nesse jogo treino. Agora, vamos falar de um outro assunto sobre o treinador do Sub-20, o treinador do Fluminense na Copinha. Conquistou um monte de títulos com as categorias de base. O Eduardo Oliveira. A gente criou um monte de expectativa sobre o Eduardo. Eu esperava o Fluminense na Copinha jogar um futebol mais organizado, mais tático. E não foi isso que a gente viu. Eu fiquei bem decepcionado. Fiquei mais decepcionado com o Eduardo Oliveira do que com os garotos dentro de campo. Porque ainda tem um caminho ainda pela frente. Pois bem, o Eduardo Oliveira já havia recebido uma proposta do Cuiabá no ano de 2021. E ele recusou. Permaneceu no Fluminense, foi para a Copinha. Daí foi eliminado. Então, ele não é mais treinador do Sub-20 do Fluminense. Ele foi embora. Recebeu uma nova proposta do Cuiabá. Não para os times das categorias de base do Cuiabá, mas sim para a equipe principal. Ele optou em sair do Fluminense. Deixar aí o Sub-20. E agora ele vai comandar a equipe do Cuiabá. Quem entra no seu lugar é o Guilherme Torres. Que era o treinador do Sub-17. Subiu de categoria e agora está no Sub-20. Guilherme Torres é o novo treinador do Sub-20. Com a saída do bom treinador Eduardo Oliveira, mas que deu uma queimadinha de filme aí nessa copinha, rapaziada. Olha, informação muito boa, muito importante para os cofres do Fluminense. O Mário está numa seara, numa luta para pagar as dívidas do Fluminense. Chamou a rapaziada toda que o Fluminense está devendo dinheiro. Advogados, ex-jogadores, ex-funcionários. Foram o quê? Foi nessa segunda e quarta-feira. Essa rapaziada foi levada até as Laranjeiras. Ele apresentou um plano de pagamento para toda essa rapaziada. Que gira em torno de 200 milhões. Então, na área econômica, o Mário está mandando muito bem. Deixa eu dar uma resumida aqui para vocês. O Fluminense apresentou um plano de pagamento de 200 milhões de suas dívidas. Cíveis e trabalhistas, rapaziada. O clube tinha obtido na justiça, no fim lá de 2021, um direito de centralização de execuções para evitar penhoras. E isso ajudou muito nesse processo de hoje. Entre segunda-feira e quarta-feira, a diretoria recebeu os advogados dos credores para debater o plano de pagamento. Pela proposta, o clube realizará depósitos mensais nos juízos centralizados das esferas civil e trabalhista. Mas também haverá um valor fixo anual que poderá ser oferecido para quitação a curto prazo. Essa quitação a curto prazo é no caso da pessoa que o Fluminense está devendo dinheiro, ele fazer um descontinho aí nessa dívida. Ele diminui a dívida, aí ele pode muito bem entrar nesse plano aí anual de curto prazo. Valor fixo anual de curto prazo. Então são boas notícias, o Mário está fazendo um trabalho muito sério na finança. Se isso realmente continuar acontecendo, se as coisas continuarem a evoluir nessa área econômica, se realmente tiver essa economia aí, o pagamento dessas dívidas que giram em torno de 200 milhões de reais, eu acho que vai dar um fluxo de caixa espetacular para o Fluminense. Eu acho que o Mário está no caminho certo e o Fluminense também se continuar dessa forma. Não tem como o Fluminense ficar acumulando dívidas. Cada ano passar e presidente entra outro, a dívida do Fluminense só aumenta. Daqui a pouco não tem como administrar um clube assim, devendo um bilhão, um bilhão e tal, como muitos clubes aí que precisam se virar nos 30 para poder contratar jogadores. O Fluminense está fazendo o seu papel, está contratando, está trazendo bons jogadores, deve ter boas participações aí nos campeonatos que vão disputar. Em paralelo a isso, o bom trabalho financeiro dos advogados, também advogado Mário Bittencourt, chamando toda a rapaziada. Isso também dá credibilidade, isso dá credibilidade. Quando o camarada chama os advogados, as pessoas a quem ele está devendo para renegociar uma dívida, isso traz credibilidade e respeito na praça. Então o Fluminense está no caminho certo, na minha opinião. Então é isso aí, rapaziada. Jogo treino, Fluminense 7x0, dois gols do Fred, dois gols do Germancano, Eduardo Oliveira se pirulitou lá para o Cuiabá e o Guilherme Toys assumiu seu lugar no Sub-20 e o Fluminense aí indo no caminho certo na área das finanças, tá bom? Rapaziada, é importantíssimo você deixar aquele like e se inscrever aqui no canal, o canal Tricolado, o canal da família Tricolado. Depois de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. Estou indo nessa, já está anoitecendo aqui na área. Então, estamos juntos. Fluminense! Fluminense!